E aí, meu povo, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vocês já abriram o livro de vocês na página 172, ok? Então, o tema de hoje é nomes e brincadeiras. Você já brincou nesse semestre, já cantou, já ouviu algumas cantigas de roda, não já? Então, vocês vão relembrar aí as cantigas que vocês já cantaram e vão ver de qual vocês mais gostaram, tá? Podem conversar aí na casa de vocês. Agora, tem uma cantiga aí muito legal que eu sei que vocês conhecem, o nome é formiguinha, tá? Agora, nós vamos trocar ideias. A formiguinha subiu em que partes do corpo? Quais foram as partes que a formiguinha subiu? Quem lembra aí? Ela subiu no pé, ela subiu na coxa, ela subiu na mão, no bumbum, no nariz, não foi? Então, essas foram as partes do corpo que a formiguinha subiu, show? Número 2, encontre duas rimas na cantiga formiguinha e fale para os colegas. Vocês vão procurar duas rimas na cantiga, tá? E podem circulá-las para mim, ok? Vocês vão encontrar duas rimas, que são rimas, são palavras que terminam com o mesmo som ou parecido. Então, vocês vão procurar duas rimas e vão circular, tá? Agora, nós vamos para a página 174. Vamos fazer a atividade, ó. Troque a figura pelo nome e complete os versos da cantiga formiguinha. Então, aqui, no lugar dos desenhos, vocês vão escrever o nome do desenho, tá? Ó, fui ao mercado comprar o desenho de um café, vocês vão escrever café. Veio a formiguinha, vocês vão escrever formiguinha, tá bom? Número 2, junte as sílabas e escreva o nome da parte do corpo. As sílabas, as palavras, estão separadas. Vocês vão juntar e formar os nomes das partes do corpo. Aí tem boca, coxa, cabeça, nariz, perna, pescoço e braço. As sílabas estão separadas. Aí, vocês vão juntá-las, ok? Página 175. Prestem atenção nessa, ó. Na coluna 1, faça um traço onde termina e inicia cada palavra. Na coluna 2, escreva as palavras com o espaçamento correto. Lembram daquela atividade que nós fizemos há umas semanas atrás? Das frases que eram escritas, uma palavra emendada na outra, que tinha que fazer o tracinho para separar? Nessa aqui, são palavras escritas, uma grudada na outra, tá? Não são frases inteiras, são palavras mesmo. Só mesmo as palavrinhas soltas. Elas estão escritas juntas. Só que a gente também vai precisar separá-las com um traço. Então, vamos lá. Na coluna 1, já é escrito, ó, palavras emendadas. O primeiro, já é escrito, ombro, nariz. Então, o livro mesmo, né? Quem fez o livro, já separou. Aqui, ó. Ombro, nariz. Aqui já separou, tá vendo? Aí, de um lado escreveu o ombro, do outro lado escreveu o nariz. Aqui, tá tudo junto, tá vendo? Sobrancelha, olho. Sobrancelha, traço, parou na letra A, olho. De um lado vocês vão escrever sobrancelha, do outro lado olho. E assim por diante, tá? Depois, vocês vão escolher uma palavra da coluna 2 e criar uma frase. Uma palavra da coluna 2 e vão formar uma frase. Número 4, junte as letras V e R com as vogais e forme sílabas. Depois, escreva uma palavra com a sílaba no início, no meio ou no final da palavra. Veja os exemplos. Então, vão formar palavras, tá? Essa atividade a gente já está bem acostumado a fazer, que a gente já vem fazendo desde o livro 1. E a gente sempre faz na gramática também, tá? Então, aí vocês vão formar a família sílábica da letra V e da letra R. Depois que formar as sílabas, vocês vão formar palavras. As palavras podem ter as sílabas no meio, no final ou no início da palavra, tá? No início, meio e fim. Show? E página 176. Escreva o nome de cada parte do corpo indicada na fotografia. Use as palavras do corpo. Então, essa aqui também vocês estão acostumadíssimos a fazer, que são as partes do corpo. Vocês vão colocar os nomes das partes do corpo. Vocês sabiam, ontem, nós trabalhamos na aula de matemática, para ou ímpar, lembra? Para é sempre de dois em dois, né? Nós temos partes do corpo que são pares, que temos dois. Temos dois olhos, então nós temos um par de olhos, um par de orelhas, um par de braços, um par de pernas, um par de mãos, um par de pés, tá? Aqui temos dois, tá bom? Escreva seu nome e o nome de um colega ou de um familiar. Depois, com a sílaba inicial dos nomes, escreva duas palavras. Então, vamos lá, vocês vão escrever o nome, o seu nome, ou o nome de um colega, ou de alguém da sua família, tá? Vocês vão escolher, ou o seu nome, ou de alguém da família, ou de um colega. Depois, com a sílaba inicial dos nomes, escreva duas palavras. Por exemplo, primeiro A, na letra A, vocês vão escrever o nome de vocês, só o primeiro nome. Primeiro nome, sem sobrenome. João Gabriel vai escrever, João Gabriel, tá? Quem tem dois nomes, vai escrever os dois, ok? Depois, o nome de um colega ou de um familiar. E depois, palavras com as sílabas iniciais do nome, ok? Um beijo e até a correção.